Olá, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, bem-vindos ao módulo 3. Welcome to the módulo 3. Bem-vindos! Você está muito mais perto de alcançar o seu sonho do que você possa imaginar. Eu estou com muita felicidade de introduzir esse módulo, módulo 3. Durante essas semanas você vai aprender muitas coisas interessantes que só vai vir a complementar e aumentar o seu vocabulário de tudo que você aprendeu lá no módulo 1 e no módulo 2. O que é importante? É importante que você não abandone esses módulos. Ah, já passei do módulo 1? Deixa pra lá. Passei do módulo 2? Deixa pra lá. Não. Vire e mexe. Pega aí o seu Mind Map e faz uma revisão. Dá uma olhada. Principalmente você que está lá no seu Lazy Weekend, no seu Domingão. Ah, já assisti um filme? Já assisti uma série? Tem um tempinho e eu estou afim de dar uma revisada? Pega lá e revisa esses conteúdos do módulo 1 e do módulo 2. Por quê? Porque eles só vão te ajudar a conseguir falar inglês de forma natural e confiante que é o jeitinho que você quer, o jeitinho que você merece. Certo? Então vamos lá. Bom, como você pode ver, estamos aqui com mais uma aula de texto com áudio. Essa aula tão amada. Vocês gostam demais, né? Porque é muito bom. A gente começa a perceber que toda a gramática, todo o vocabulário, a pronúncia, tudo que a gente precisa num texto só e num texto que nos apresenta inglês natural, que a gente falaria na rua, falaria com um amigo, com parente a qualquer momento. Certo? Beleza. Então o texto de hoje é entre duas amigas, Carla e Giselle. Bom, normalmente em inglês, o nome Carla ficaria Carla, Carla, com um Rzinho bem puxadinho do inglês americano. E o nome Giselle ficaria Giselle. Giselle. Ó, terminou L. Giselle. Michelle. Ok? Então a gente hoje vai dar uma olhadinha na conversa delas duas. Bom, o nome do texto é Let me show you something. Let me show you something. Já vou colocar aqui. Let me show you something. Bom, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Lembra do nosso show? O show que a gente vai aqui. O show de Vete Sangalo. O show de Vete Sangalo. O show de Vete Sangalo. Vete Sangalo. Não? Beleza. Em inglês não quer dizer a mesma coisa, tá? Show em inglês é o verbo mostrar. Então já vamos desconstruir isso aqui. Show é o verbo mostrar. Em inglês, ok? E como é que é show em inglês? Concert. Esse show de... Vou botar show de artista aí você já entende, tá? Então esse show de artista em inglês é concert. Concert. Very good. Let me... Esse let é uma partícula que dá essa ideia de vamos ou deixe. Então let me... Deixe-me. Ou me deixe. A depender se você vai colocar isso de um jeito muito formal ou não. Então quando a amiga diz lá, a Carla começa dizendo... Deixa eu colocar a minha canetinha aqui. Olha lá. Come on. Vamos? Come on. Come on. Fala aí na sua casa, ó. O come eu junto com on e fica come on. Come on, ok? Esse sonzinho aqui desse o não é com. Come. Come on. Come on, ok? Aí ela diz, a gente vai ter outra ligação aqui, ó. Do let com me. Let me. Let me. Então uma coisa que você vê é esse P cortado. Não é let me. Então se a gente fosse escrever isso ficaria assim, ó. Let me. Escrever esse som que a gente colocou aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Ficaria assim, ó. Let me. Certo? Alguma coisa nesse sentido aí. Então let me. Let me. Let me show you. Let me show you. Show you. Ó. Som junto também. Connect speech nele. Come on. Let me show you something. Let me show you something. Fim, something. Ok? Let me show you something. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aí a Gisele vai, né? E... Wow! Amazing pictures. 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 Pic... Pictures. Não pictures. 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 Amazing pictures. Where is it? Where is it, Carla? Where? Onde? Where is it, Carla? Onde é isso, Carla? It was my honeymoon. It was. Então a Carla está dizendo. It was. It was. Então essa é uma forma de dizer o passado. Esse was aí é uma das formas do verbo to be no passado. Tá? Isso aí você já sabe que a gente viu lá no módulo 1. Então passado. Então quando eu digo it was. Dependendo do contexto pode ser foi. Então quando ela diz it was my honeymoon. Honeymoon é a noite de núpcias. Não necessariamente de núpcias. Vamos falar lua de mel. Né? Porque não é a noite. É o período. Então você vai passar uma semana num lugar. It's your honeymoon. Ok? Honey. Outra coisa. Vamos prestar atenção. Não é... A pronúncia não é honey. A pronúncia é honey. Ni. 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 Igual dinheiro. Money. Ni. Ni. Money. Money. Não money. Ok? Honeymoon. It was my honeymoon in Paris. In Paris. Não Paris. In Paris. Oh Giselle. Suspirou. It was. De novo ó. It was. Like a dream come true. Bom essa é uma expressão. Que eles usam muito. Like a dream come true. Então tipo assim. Um sonho se tornar. Vou dar um tabzinho aqui. Se tornar realidade. Então quando ela disse. It was like a dream come true. Ela disse. Foi como um sonho. Tornando realidade. Meu sonho se tornou realidade. Tá? Aí ela diz. Paris is so romantic. Paris is so romantic. Esse sou aqui. Está nos dando positivamente uma ideia de muito romântica. Tá? Se eu quisesse dizer que uma ideia negativa. A gente poderia utilizar o to. Oh Paris is too romantic. Aí é muito romântico para mim. É uma cidade romântica demais. Mas se eu quiser dizer. O muito no sentido positivo. Vou até anotar isso aqui. A gente diz assim. It's so romantic. Tá? Beleza? Show de bola. Vamos caminhando. Aí a Giselle diz. I see. Lembrando que esse I see aqui nesse contexto. É uma ideia de. Hum. Entendo. Posso ver. Não necessariamente ver no sentido de olhar e enxergar a coisa. I see. But it seems that Paris was a little bit cold at the time. Right? But. But. It seems. It seems. It seems. Significa parece. Então quando ela diz. I see. Eu entendo. Imagino. Nesse sentido aí. Eu imagino. But. It seems that Paris was a little bit cold at the time. Right? Então. Mas me parece que Paris estava. Was lá de novo. Dando essa ideia de passado. Então parece. Mas parece que Paris estava a little bit cold. Um pouco frio nessa época. At the time. At that time. Dois T's. Duas consoantes uma seguida da outra. A gente ó. Tira praticamente a primeira. E usa o som de uma só. That time. That. Eu não disse that. That time. E usei o T do time. Ok? I see. But it seems that Paris was a little bit cold at the time. It seems. Yeah. I see. But it seems that Paris was a little bit cold at the time. Right? Então ela já ainda confirma aqui ó. Busca uma confirmação da amiga. Quando ela diz. Right? Certo? Aí a amiga diz. Are you kidding me? Are you kidding me? Você tá brincando comigo? Você tá de sacanagem comigo? Ficaria nesse contexto, tá? Are you kidding me? A little. Um pouco. I was freezing cold there. Então, eu estava congelando lá. Eu estava morrendo de frio. Ficaria assim? Eu estava. Mas a gente pode trazer para o português nesse sentido, né? I was freezing cold there. Seria a gente falando mais ou menos eu estava congelando. Né? Estava congelando. Morrendo de frio. Estava congelando lá. Então, eu estava com tanto frio que eu estava congelando. I was freezing cold there. Então, primeiro, vamos por parte. Esse are you kidding me? É você tá brincando comigo? Pode ter entendido, depende do contexto também. Você tá de sacanagem? Are you kidding me? A little. Você tá de sacanagem? Você tá brincando comigo um pouco? I was freezing cold there. I was freezing cold there. Eu estava morrendo de frio lá. Eu estava congelando. And you know? Ó. Esse you know é um negócio que a gente chama de filler. Ele tá ali, mas é para encher mesmo. Para naturalizar a frase. Né? O que você tá dizendo. Para deixar o inglês mais natural. E para encher churita mesmo. Então, ele tá totalmente dispensado. Se eu quisesse tirar, você ia entender o contexto da frase do mesmo jeito. Tá? Então, é como se ela estivesse também ali chamando a amiga para conversa, né? Então, você tá na conversa? Né? And you know? It was just the beginning of the winter. Então, era só. Ó. Era só. It was. Apenas o início. The beginning of the winter. Era apenas o início do inverno. Então, a gente tem o summer. Verão. A gente tem o oposto do verão, que é o winter. Inverno. A gente tem spring, a prima, será. E a gente tem o fall, o autumn, que é o outono. Ok? Estações do ano. Beleza. Só que aqui ela tá falando, ó. Do winter. Por isso que ela disse que tava muito frio. Aí, a Gisele diz, oh my. Seria uma forma contrata de dizer, oh my god. Ok? Oh my. Even so, I'd like to visit. I'd like to visit. Even so, seria mesmo assim. Mesmo assim. Pra gente aqui, tá? Aí ela diz, I'd like. Esse I'd like é a mesma coisa do I would like. E quem é esse would pra gente? Ele vai ser o nosso Ria. Tá? Futuro do pretérito. I'd like. I would like. Trocando miúdos. I'd like to visit. Significa, eu gostaria de visitar. Ok? Ó. Eu gostaria, vou botar aqui embaixo, de visitar. Aí ela diz assim, oh my. Even so, I'd like to visit. Mesmo assim, eu gostaria de visitar. Então, o que ela diz? Even so, I'd like to visit. Tell me, Carla, what? Ok, gente? Erro de digitação aqui. Pro menos que eu vou consertar e deixar lá pra vocês. No download já consertado. Então, what's parrot? What's Paris look like? Como é que Paris é? Então, tipo assim, como é? Como é Paris? Como é Paris? Então, amiga, faz essa pergunta aí. What's Paris look like? Que significa isso? Como é Paris? Como é que Paris é? Legal, não é? Aí a Carla vem e diz, well. Ó, ela tá usando aqui um discourse marker. Ou seja, pra dar tempo dela pensar no que ela vai dizer. Então, ela tá ganhando tempo. Well, Paris is a very man-made. Man-made. Palavra nova, ó. Como a gente descrever um lugar. Então, ele é muita construção humana, né? Feito pelo homem seria assim, é o pé da letra isso aqui. Então, man-made. Paris is a very man-made place. Paris é um lugar muito feito pelo homem. Tem muita construção humana. Não é tão natural, tá? So, it has many buildings. It has many buildings. Então, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma estrutura que tá falando de Paris. Então, eu já sei que o pronome é it. E o verbo have vira has. Porque eu tô encontrando a terceira pessoa. He, she, it has. It has many. Então, tem muitos, né? Lá tem muitos. Então, Paris tem muitos. Porque a gente tá falando de Paris. Então, Paris has many. Poderia ser assim. Então, eu vou tirar até aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Que poderia ficar assim, ó. Paris has many. Paris tem muitos. Então, ela diz, ó. Paris is a very man-made place. So, it has many buildings. But also has amazing natural places. Like Versailles. Então, but also. Mas também. Tá? O also é esse também. Mas também tem lugares naturais maravilhosos. Maravilhosos. Like conversal. Aí, a Gisele diz, oh, come on. I'm getting jealous. I am getting jealous. Eu estou ficando com inveja. Esse jealous, ele vai depender muito do contexto. Ele pode ser ciúmes. Ou ele pode ser inveja. Ok? Então, ela diz, I'm getting jealous. Eu estou ficando com inveja. A Carla diz, oh, don't be sick. Don't be silly. Don't. Vê que eu não disse nem o T, né? O som do T não disse don't. Eu disse don't. Don't be silly. Então, não seja boba. Não seja boba. Don't be silly. Não seja boba. I hope you can also spend your honeymoon, Paris. I hope. Eu espero. I hope. Eu espero. Eu espero. Eu desejo, né? Depender do contexto. Mas é muito mais pra eu espero. I hope you can also spend. Spend é esse gastar, mas no sentido positivo, tá? Porque a gente tem um gastar no sentido negativo. Prepositivo. No sentido negativo que é waste. Que é gastar um pouco mais no sentido negativo. Então, ela tá falando aqui mais no sentido positivo da coisa. I hope you spend your... I hope you also spend your honeymoon, Paris. Eu espero que você também passe a sua lua de mel em Paris. So, when is going to happen the big day? When? Quando? When is going to happen? Esse happen significa acontecer. Ó, esse cara aqui. Acontecer. Going to tá dando uma ideia de que vai acontecer no futuro. Então, when is going to happen significa quando irá acontecer. The big day é a forma de dizer o grande dia. O casamento. So, when is going to happen the big day? Ó, I'm getting nervous. Veja que nós usamos em duas situações aqui esse I'm getting, tá? Então, alguma coisa tipo assim, eu estou ficando. Vamos colocar isso aqui assim? I'm getting. Eu estou ficando. Pronto. Dentro dos dois contextos aqui, caberia assim. Eu estou ficando com inveja. Eu estou ficando nervosa. Nervous. Nervous. Ok? Careful. Cuidado com a pronúncia do OUS no final. Tem uma pronúncia de us. Us. Nervous. Nervous. Ok? I'm getting nervous. It's so close now. Tá tão perto agora. It's so close now. Tá tão perto agora. Novamente o so aí sendo utilizado pra dar essa ideia de muito, tá? Muito. Tá tão perto, né? Será? It will be next summer. It will be next summer. Será? It will be. Uma ideia. Olha o verbo to be no futuro aqui, ó, gente. O verbo to be no futuro é esse aqui, ó. Will be. Pra todas as pessoas. Não importa o pronome. He, she, it will be. Então, ser e estar. Então, it will be seria ela dizendo será. Tá? Será no próximo next summer, no próximo verão. Próximo verão. It will be next summer. Yes, diz a Carla. Yes! Only two months last. Apenas faltando dois meses. Então, a gente dá essa ideia pra dizer que tá faltando alguma coisa. Você pode dizer one day left. Então, falta um dia. Tá? Ah, e falta uma questão. One question left. Falta uma questão. Espera que eu comi o T aqui. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Aguenta aí. Então, falta uma questão. Tá? E aí, quando ela disse aí. Only two months. Last. Ela disse faltam apenas dois meses. Aí, ela diz no final. I love weddings. Ok? Então, weddings é o casamento, mas ligado à parte de cerimônia. Tá, pessoal? E não a instituição casamento. A instituição casamento seria marriage. Ok? Seria casamento. Ah, my marriage is happy. I have a happy marriage. Eu tenho um casamento muito feliz. Esse wedding seria cerimônia, festa. Todas aquelas coisas que vêm por trás do casamento. Bom, vamos finalizar por aqui. Você já tem trabalho a fazer. Já pode imprimir esse material que eu vou deixar no download. Você já sabe também que é aqui que você tem o áudio nativo. Para que você possa ouvir em normal speech. Uma velocidade normal. Como é que o nativo se comunicaria aqui. Uma coisa bacana que você pode fazer é o seguinte. Você pode treinar como se você tivesse. Até na frente do espelho mesmo. Olha, mirror conversation. Treinar na frente do espelho. Como se você estivesse interagindo com uma outra pessoa. Então, falei com uma amiga. Deixei de falar. E aí? O que você acha? Não é uma boa? Então, treina isso. Se coloca como personagem. Aí, nessa situação. E vai começando a naturalizar o seu nome. Dito isso. Vejo você na próxima aula. Continue estudando. E... Tio. Bye, bye.